Vamos lá Morena, vem me beijar, bonito, que eu te levo no paraíso Morena, vem me amar, senão eu perco o juízo Esse teu jeito, morena, tem me deixado apeiado De manhã me perco em sonho, de noite fico acordado Eu falo coisa com coisa, dizer que eu tô variado Porque você mesmo, morena, é que eu tô apaixonado Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero rolar com você Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero morrer de prazer Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero rolar com você Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero morrer de prazer Vem, morena, que eu preciso de tempo pra poder me alegrar Teu carinho, teu amor, teu veneno, eu tô doido pra provar Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero rolar com você Eu quero um gozo, eu quero um beijo, eu quero morrer de prazer Ah, sim! Ah, sim! Ah, caramba! Latina! Ah, esse teu cheiro, morena Tem um jeito de me doidar Vem com o ré quebrado manhoso O jeito de corpo gostoso de arrepiar Ah, esse teu cheiro, morena Tem um jeito de me doidar Vem com o ré quebrado manhoso O jeito de corpo gostoso de arrepiar Me faz endoidecer de amor Me olha, me chama pra dançar Se vai embora Se vai embora, eu fico a sofrer Se faz amor, me faz delirar Você é um anjo safado Que caiu do céu Só pra me atrasar Na em cima Vem me dar um beijo Vem fazer festejo Vem me clarear Vem me dar um beijo Nesse meu desejo Eu vou me acabar Vem me dar um beijo Vem fazer festejo Vem me clarear Vem me dar um beijo Nesse meu desejo Eu vou me acabar Me faz endoidecer de amor Me olha, me chama pra dançar Se vai embora, eu fico a sofrer Se faz amor, me faz delirar Você é um anjo safado Que caiu do céu Só pra me atrasar Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo Vem fazer festejo Vem me clarear Vem me dar um beijo Nesse meu desejo Eu vou me acabar Vem me dar um beijo Vem fazer festejo Vem me clarear Vem me dar um beijo Nesse meu desejo Eu vou me acabar